Apoi a Soromalo, a estrutura Telemor e a Parlamento Nacional sexta semana. Presidente de Comissão ENB trata assunto e infraestrutura. Deputado Abel Pires informa, equipa Telemor a tolamentação balum, mas a comissão refere o suporte Telemor. Ato cumpre lei, também a órgão IDA to intervém e a processo refere. Mas a deputado PLP, aplicação medida administrativa de Diaclio, tanpa belifomos benefício para o Estado Timor-Leste, liu-ruzi internet, setor telecomunicação nebebote, rodihassa e rendimentos sustentáveis para o Timor-Leste. Vice-CEO, diretor-geral Telemor, que é a equipa de Mãe Soru, será atuou a ser minha situação, quando vai a condição de bem a Telemor, não o leu-riu se o Telemor enfrenta ela. Então, eu tenho que ter sido o Telemor agora, já é o processo de investigação, e estamos em prisão preventiva. Nós estamos a explicar a situação, mas a comissão ENB, nessa comissão, eu tenho que ter sido uma tomada para a telecomunicação. Então, eu tenho que ter sido o Telemor, o serviço do Timor-Leste, O que é isso? O setor da telecomunicação tem um bom potencial de receita para o Timor-Leste. A receita é sustentável, em Laos, Asamina, Belo Horizonte, etc. O setor da telecomunicação, quando o Timor-Leste se existe, continua a receita. Aplica muito para o selo da Macturante. Quando você aplica o selo muito, você procede para a criminalização. O processo de criminalização não vai parar, mas antes de criminalizar, a receita vai estar. Não vai estar com a receita, mas não vai estar com a receita. Caso o fornecimento de internet ilegal de fosse decisão, primeiro interrogatório e a fula em novembro, o Tribunal Distrital dele aplica uma medida com a ação de prisão preventiva. Barguiru, o inicial TVB, nebe desconfia e a relação serviço, o que facilita internet ilegal, o que se satélite indonesian, o capacidade megabyte atosnen, o que fornece a instituição governo Sira, inclui comando a Polícia Nacional Timor-Leste. Fátima Pereira, Eliugayo, GMN. Fátima Pereira, Eliugayo, GMN. Fátima Pereira, Eliugayo, GMN.